Noite desta terça-feira, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, abordou o veículo Citroën C4, na rodovia estadual MG 235, em São Gotardo, onde, após a fiscalização, localizou uma certa quantidade de cocaína e crack. Diante da situação, o autor foi preso em flagrante, o material apreendido, sendo apresentados até a autoridade policial da Polícia Civil em Patos de Minas, Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda nos caminhos de Minas.